Grande a nossa carreata, grande a nossa carreata aqui do Cervezão agora Bastante gente apoiando, carreata e apoiando na rua, gritando fora Bolsonaro Quem não apoia, grita fora Dória Agora, eu quero a participação de todos, eu quero a participação de todos os carros Por quando? Porque eu quero pedir a todos os carros, neste exato momento Um grande buzinaço fora Bolsonaro Buzina, buzina, buzina Como a buzina é? É Brasil é pedido fora Bolsonaro É Brasil é pedido a patatantilografia É Brasil é pedido respeito É Brasil é pedido casta Chega de genocídio Chega de política fascista Chega de política Chega de política Legenda por Sônia Ruberti